Oi, gente, bom. Meu nome é Bruno Bleck. Acabamos agora aqui dentro do projeto Ocupa Escola. O projeto do Gondon. E eu quero que vocês falem o nome de vocês e o que vocês acharam. Primeiro lugar, qual o nome da escola de vocês? Otona, meu presidente! Uma por vez. O que vocês acharam da oficina? Assim, vou levar um pouquinho para quem pode apresentar. Pode fazer o que a gente quis. E vocês têm que ter coragem para fazer a escola. É na liga, né? E o que mais, gente? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Pode dizer. Pode dizer. Ah, sem dúvida, eu já não gostei. Ah, é? Então, fala. Olha pra cá, fala pra cá. Hum, eu não pareço. Então, vamos fazer um barulho aí. Se tens um dom, seja. Um, dois, três e... Se tens um dom, seja! Tchau, gente!